Boa tarde, meus amores! Passando aqui, ó, rapidinho, só pra mostrar pra vocês aquelas alfaces que eu prantei. Hoje tá fazendo 20 dias que eu prantei. Olha o tamanho que elas estão. Olha as roxinhas, que bonitinha. Olha aqui. Com 20 dias, olha o tamanho delas já. Tá vendo? Ali tá os pés de novo, de berinjela. Aqueles ali são os de ló. Essas daqui são a alface lisa. E essa aqui é a crespa. E essa ali é lisa. E essas são as roxinhas. Eu prantei das três juntas. O canteiro fica bem bonitão depois. Aqui são as berinjelas, ó. Tá começando a florir. As berinjelas novas. Aqui é o canteiro novo que eu prantei, ó. Pra fazer Uma semana, esse canteiro. Aqui é a cebolinha que tá desenvolvendo. Aqui é a hortinha de trás. As salsas que eu prantei. Aqui, ó. Ó, elas são com 15 dias. Que eu semiei, ó. Como elas já estão bonitinhas. Entendeu? Aqui é a hortinha da casa de trás. Agora eu vou estar mostrando pra vocês As plantinhas lá da horta da frente. Como é que estão. Vou mostrar lá pra vocês. Aqui eu tô entrando aqui na... Na minha casa. Quero mostrar pra vocês aqui Como é que estão meus tomates. Olha aí, gente. Como é que tá Esse pé de tomate. Estão bem bonitão, ó. Estão carregados de tomate. Todos os pés. Olha. Tá cheio por dentro do... Dos pezinhos, ó. Todo lugar que você olha, eles têm. Eles estão carregados. Entendeu? Todos os pés. Ó. Tem uns maiores. Outros menores. Olha aí, que bonitinho. Eu entrei aqui rapidinho, pessoal. Só porque eu tava com saudade de vocês. E pra aproveitar pra mostrar pra vocês Como é que estão meus tomates. Esse aqui É um tomate que ele... Quando ele fica maduro Ele fica amarelo. Olha que bonitinho. Tá carregado, ó. Tá todo florido. Tá bem bonito eles. Tá vendo? Como é que estão os tomateiros. Estão lindos. Bem carregados. Olha aqui minhas berinjelas Como é que estão, gente. Cheio de berinjelas. Olha. Que lindas. Onde que você olha, tem, olha. Não é a coisa mais linda que tem? Coisa mais linda. Olha o meu peito de laranja baía Como é que tá, gente. Todo florido. Olha. Isso aqui é laranja baía, ó. Enchertada. Tá todo florido. Todo bonitão. Aqui, Mestre Pometo. Vocês já conhecem, né? Mementão amarelo. Que lindo. Tem outro ali também, ó. Vou estar fazendo uma colheita Essa semana. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Que coisa mais linda que tem. Tá, meus pimentão. Vou mostrar pra vocês aqui O novo gilosinho. É, gilosinho não. Quiaba metro. Que estão nascendo, olha. Olha ali por dentro dos pezinhos. Que bonitinho, olha. Aqui tem um grandão, ó. Cabeça da mãe. Ali tem um pequenininho. E tem outro. Ali tem outro. Ali tem outro. Aqui. Essa semana eu vou fazer uma receita Com... Com quiaba metro. Aqui tá o escanteiro. Vocês já conhecem. Olha aí. Que coisa mais linda que tem. Esse pimentão vermelho. Ontem eu puli bastante. Postei aqui uma foto Pra vocês. Deles. Olha, gente. Que coisa linda. Que é esse pimentão. Olha aqui o outro pé de... Quiaba metro. Olha onde que ele tá subindo. Na parede aqui da casa da vizinha. Olha o tamanhão que ele já tá. Aí eu vou tá fazendo um desses. Essa semana eu vou tá fazendo uma... Uma receita. Pra tá mostrando pra vocês. Aí eu vou tá postando aí no canal. Tá mostrando pra vocês ali as cebolinhas. Como elas estão lindas. Olha as pimentas. Olha aqui como é que tá esse pé de pimentão, gente. Por dentro de pimentão. Olha ele por cima como tá carregado. De pimentão. Tá vendo? Vamos tá carregado. Aqui é o pimentão, ó. Amarelo. Tá bem bonitão. Pimentão bem grandão, ó. Aqui é amarelo. O cara tá mostrando pra vocês. Só que no chão que eu tava molhando as plantas. Aqui é a cebolinha, né? Acho que eu plantei, ó. Tá vendo? Era um pote daquele de prástico. Olha, ele quebrou o fundo. Aí eu plantei, ó. Cebolinha. Olha como tá bonita a cebolinha. Entendeu? Olha aqui. Uma churrasqueira velha. Olha como é que tá. Em qualquer lugar você pode perguntar, gente. Que dá certo. Cole. Entendeu? Olha o tamanho dessas cebolinhas. Tá vendo? Que enorme. Olha aqui, gente. O tamanho desse pepino. Olha o tamanho. O pepino tá com 30 dias. Olha o outro aqui. Ele tá plantando uma caixa dessa de prástico, ó. Olha isso aqui. Tá roçando no chão. Olha. Tá plantando uma caixa dessa de supermercado de prástico. Eu forrei ela com outro prástico azul. E enchi de terra. Tá cheio de pepino nascendo. Olha aqui. Tem outro aqui por trás, ó. Olha. Como é que tá? Olha o pé de vagem. Como é que tá? Isso aqui tudo é vagem que tá crescendo, ó. Tá enorme. Então, gente. Você pode plantar pepino em qualquer lugar que ele dá. Com 30 dias, 33 dias, você já tá colhendo. Olha aqui a alface também plantada numa caixa de prástico. Olha. Olha o tamanho que elas estão. Coisa mais linda que tem. Olha os meus pés de pitais, gente. Como tá desenvolvendo. Vou tá fazendo a polda deles. Pra poder eles... Colocar frô. Crescendo muito rápido. Aqui o planto tudo em caixa, ó. Isso aqui é a vacedreira. Tá vendo? Olha o açafrão também. Isso aqui é açafrão. Aquele ali é gengibre. Plantado em caixa. Aqui é pepino. Hortelã. Essa vagem aqui, ó. Vocês tão vendo, ó. Olha. Ela tá plantada nessa caixa. É possível você colar em qualquer lugar, pessoal. É só plantar. Olha os pés de morango. Que eu plantei aqui no vaso. Tem um vídeo aí que eu tava mostrando. Como é que eu plantava esse morango. Rapidinho ele pegava. Olha como que ele tá lindo, ó. Olha aqui. Daqui uns dias, já vou tá colhendo morango. Olha isso aqui. Coisa mais linda que tem. Então, meus amores. Era só isso que eu queria mostrar pra vocês. Vou ficando por aqui nessa tarde. Deixando um beijão pra todos. Que o Papai do Céu possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Não esqueça de apertar aí o like, viu? Não esqueça de apertar o sininho. Não esqueçam de comentar, compartilhar. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal da Ju. Horta no Quintal de Casa. Todo dia eu tô postando um vídeo. Hoje eu entrei que eu tava com saudade. Saudade de vocês. De falar com vocês. Por isso que eu entrei pra gravar esse vídeo. Pra tá postando pra vocês. Que o Papai do Céu possa estar abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus nessa tardezinha. Um beijão pra todos. Tchau.